Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte aqui como funciona mais ou menos a Câmara Federal, porque o senhor como vai ser o representante de 39 cidades aqui, toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, é mais fácil para você conseguir apoio dos seus colegas falando, gente, aqui a minha região tem várias cidades importantes aqui, me ajuda aí em relação a projetos tal. Tem esse tipo de bate-papo, tem esse tipo de diálogo, a representação da região onde o senhor foi eleito, pode mudar alguma coisa a favor em projetos? Não, tem sim, veja só, ninguém faz nada sozinho, então a Câmara dos Deputados é maioria, então todo mundo tem um interesse, eu tenho interesse para a minha região, então vou puxar o cobertor para cá, tem aquele que tem interesse na sua região, vai precisar de mim, eu vou precisar dele, vai precisar de mim. Então assim, se tivesse mais, é mais força, naturalmente, não seria um sozinho, mas eu acredito, nós tivemos deputados que foram eleitos, que tiveram voto da nossa região aqui, que também tem compromisso com a região, nós tivemos deputados aqui que saiu daqui de São José com 16 mil votos. Eu costumo dizer, por exemplo, na eleição passada, Eduardo Bolsonaro, vou falar nome, Eduardo Bolsonaro teve 40 mil votos aqui dentro de São José dos Campos, foi mais de 200 mil votos aqui na nossa região. Ele não tem como não olhar para o Vale do Paraíso. Mas não olhou, viu? Não olhou, não olhou, não olhou, em nenhum momento olhou. Esse é o problema, esse é o problema, o cara que leva muito voto não olha. Joyce Halsman, que teve mais de um milhão de votos e agora teve 8 mil votos, quer dizer, um castigo, 8 mil votos, não colhou para a gente aqui, mas vai ver quantos votos ela levou aqui em 2018. Só que o preço vai vir lá na frente e eu vou trabalhar muito, vou fazer muito mais do que eu tenho feito para a nossa região. Eu tenho uma tese na política que é a seguinte, quando um candidato é reeleito, e acho que isso é absolutamente normal, todos pensam desta forma, é que ele teve o seu mandato aprovado pela população. Quem foi reeleito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, é porque já demonstrou competência no cargo que ocupa. Nós falamos aqui sobre a região, falamos sobre a Dutra, mas eu sei também que logicamente o senhor está no mandato e muito tem sido feito. Tem algo já de imediato, de boa notícia, que pode vir nos próximos dias para a região do Vale do Paraíba, projetos que foram apresentados e ainda estão sendo discutidos lá em Brasília, de sua autoria, deputado? Olha, da minha autoria, os projetos meus vão mais além, no sentido de, por exemplo, eu tenho um projeto que foi aprovado já em regime de urgência, ele já entrou na urgência e vai ser aprovado agora, porque veio a eleição e não deu tempo, que é a questão de você tornar crime de onda o crime de abuso sexual contra criança e adolescente. A pedofilia não é crime de onda, é impressionante, isso não é crime. E as penas são muito leves, o cara estupra uma criança, o próprio filho às vezes, e a pena é levíssima, entra e sai pela porta da frente. Então nós estamos mudando isso no Código Penal e no Código de Processo Penal para que as penas sejam elevadíssimas e também seja crime de onda, cadeia neles. Agora, para São José aqui tem um projeto que não é nada substancial, mas um presente para a cidade que torna a capital nacional da aviação, São José dos Campos, porque nós somos a única cidade que tem uma fábrica de aviões, Embraer. Então esse projeto já está lá, ele é terminativo nas comissões, mas acho que vai muito mais além. Eu trouxe para cá, para o Vale do Paraíba, mais de 100 milhões de reais em recursos para saúde, educação, infraestrutura e esporte. Foram mais de 100 milhões, não é pouco dinheiro. Um deputado só, mais de 100 milhões. Para o Estado de São Paulo, foram mais de 300 milhões que eu trouxe para o Estado de São Paulo, através das emendas impositiva e as emendas de relator. Isso tudo dinheiro na conta. Dinheiro não é, ah, indicou, não. Foi coisa que eu indiquei para a nossa região. Só para São José dos Campos foram 40 milhões de reais para educação e saúde e esporte. Então você vê que tem muito a se fazer. Esse dinheiro com certeza vai construir escolas aqui no Interlagos, no Dom Pedro. Esse dinheiro ajudou na pandemia, na construção do hospital de campanha, ajudou na questão de tratamento de cirurgias eletivas. Taubaté, só para Taubaté foram 11 milhões. Fizemos lá o mutirão de catarata, mutirão de cirurgias eletivas e de urologia e colocamos o hospital veterinário, que tem um atendimento violento lá, que está dando certo. E nós queremos fazer isso para as nossas cidades.